o canal sinuque do recanto goiano e seu antônio é um jogo de potência o canal sinuque do recanto goiano e seu antônio ao vivo com a mão certinha ainda não destaque campeão, né? eu não podia ter falado nada, né? os dois foram a mão certo a mão nasceu a mão a bala 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 aqui de sinuca sinuca no recanto a bala mas matou, foi bem matada, né, você jogou pra isso, foi, seu Antônio? Tá, o ventinho, a outra você põe na boca, né, qualquer coisa, tá perto, né? Tempo lá atrás? Aqui, por que você vai botar aqui, tremei todos os dias, agora tá me terminando com o seu Antônio, né? Eu não consegui jogar com ele, né, fez com medo, opa! Olha, olha, o jogo difícil, hein? Olha, eu tô complicando, por dois. É, não, 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 não. O пальma do Link, foram atacados quando fazem o patrulhamento do time na Hajdua bóim da vua. O que não tá, então, isso eu tô até caralho nessa bola, porque a bola botar pra ter o riso. É, vai ter outro, vai ter o quê? Vê o que vai ali, faz agora. Dep é é ótimo lá na casa do caralho é é mais um é 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 olha perdeu muito jogou muito esse jogo tá dá pegada em 4 minutos e 47 quase 5 minutos de jogo vamos olha tirou sua cola jogou 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 i mas my goiannon vai para o jogo provavelmente vai fechar não fechou não a bola foi por lado achei que tinha vamos ver que que vai acontecer não Não vai ter jeito não. Fechou seu tolo.